O Crente Seis Hora Não teve uma vitória nem pensam em suas mãos Ele não vai ao culto de oração Não pode ver um irmão que ele só diz assim Seis horas por mim, seis horas por mim O Crente Seis Hora só sabe dizer assim Seis horas por mim, seis horas por mim O Crente Seis Hora só sabe dizer assim Quando ele vai ao culto de oração Poucas palavras tem pra expressar Dali a pouco já está dormindo O irmão que está ao seu lado tem que te acordar Ele se irrita até mesmo com o pastor Se o culto passar na hora de terminar Volta pra casa e arrepende no caminho Despedindo dos irmãos ainda dizia assim Seis horas por mim, seis horas por mim O Crente Seis Hora só sabe dizer assim Seis horas por mim, seis horas por mim O Crente Seis Hora só sabe dizer assim Se é provável, ele diz, não vou suportar A sua vida inteira é reclamar O melhor jeito é a sua vida consertar Só com o oração dos ovos você não vai prosperar Não dá oferta e diz, nunca pagou Quero receber vislum das mãos do Senhor Só de carona vai levando a vida assim Nunca esquece de pedir, meus irmãos Olhem por mim, seis horas por mim Seis horas por mim O Crente Seis Hora só sabe dizer assim Seis horas por mim Seis horas por mim O Crente Seis Hora só sabe dizer assim Seis horas por mim Seis horas por mim O Crente Seis Hora só sabe dizer assim Seis horas por mim Seis horas por mim O Crente Seis Hora só sabe dizer assim